Obrigada. 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 Isso é uma coisa nova para mim. Isto é uma toa. Oh. Não acho cr typically. Toma fala minha pergunta. 100% Alou? نحن عم نسمعك بس هيا عنده ما شاهدت من عنده نحن نتوقع قليلا لنرى ماذا يحدث بهذا الوقت نحن مناطقين إذا كنت تفوتوا على ونرى ماذا يحدث على نحن نلائك ونسأل سيدتي انا قد أتصل لا أعرف لماذا لا يهمك هل تسأل تصديق المعاملين التي نحن نحن نأعيد بها نحن 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 نقيد نقضية واكتصادية ومالية عدتاً بالدول بيكون هناك ازمة نقضية ازمة مالية ازمة اقتصادية O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 E bottles só no nível do mundo, só que eles funcionam no locales de sociedade, mas ativesem muito rápido na área. Mas não a palavra de uma situação de direção, quando você quer dizer, que eu vou dizer, porque eu falo devenue na técnica criativa no trabalho com os empregos do MTV, não tem alguma coisa sobre a situação. Eu fio de terniversário para a mão de 10 anos em que eu estou trabalhando com as pessoas que eu falo em que eu falo. Então, hoje, a influência que a influência é a influência que a influência não está disponível, mas há um chão que está disponível para o canal. Então, se nós não colocamos agora porcentagem, como se transformam a influência da influência de Libnã? A influência da economia que vivemos em Libnã. Não tem resposta, não tem resposta. Eu quero dizer que a questão não precisa de esquecer de hoje, que eu quero dizer com a atribuição de atribuição do que a agência do que a gente vive, é que as pessoas estão se relacionando com uma sociedade muito grande. Eles estão se relacionando com uma sociedade de atribuição de atribuição, e que estão se relacionando com uma nova lei, que é uma lei de atribuição. Mas hoje eu quero dizer que, no tempo de 30 anos, E aí, depois da guerra da guerra, tem que haveria um governo que desigualdade de 30 anos. Isso é uma questão de desigualdade. Desigualdade da guerra é sobre o que? Desigualdade da guerra é sobre o que as empresas estão vendendo e que as empresas estão vendendo e que as empresas estão vendendo e que as empresas estão vendendo. O dia a presidente da vida, a do time de tudo. Hoje, se estivesse esquecendo de direção, e as lideranças do movimento e as ideias e sessões do movimento, e a raiva da independência e a ter grande Україção. Se derrubar tudo isso, se não é esse problema, se não se encher a qualquer pessoa, se a gente descer com o motivo, é aí o que eu tenho resultado. Claro que tem uma responsabilidade, mas tem uma responsabilidade que está em quebra-se a liderar a liderar a liderança da população, e que essa população não vai se atingir a liderança, e que ela vai se atingir, se você quiser, se você quiser, de atingir a liderança da população na política, ou do que a liderança da população, O que é o que é o que é o que é o que é? e que dizem que a lei da lei da lei do Norte e do Norte e do Norte é um grande foi que ele não deixe um tipo de direção do Norte ou de uma pessoa que não consegue conseguir um tipo de direção do Norte, mas eles não conseguem fazer isso E tem uma falta de direção do Norte e uma falta de direção do Norte que não pegou no Brasil e tem uma falta de direção do Norte Mas o problema é que eu disse, não é que eu disse E o que a gente já havia sujeito na verdadeira, como você esvêta na sua volta? Com as cinco alí, o que era em casa de hoje? Por история, é de hoje o contrário em ter��jido em balutarence e ninguém desde o que eles estavam fechando para o governo. Porque hoje eles eram fechando duasas para o governo para o governo de direitos, mas para o governo de direitos que você está fazendo o governo de direitos na realidade. Não é um que ele dizia que foi answerada a reunião sobre o governo de direitos, porque ainda não se rompem antes dos alunos. Eu sou um brasileiro, mas não sei sobre o gasto, eu sei que eu gasto um dólar em 1500, mas agora vai gastar 4000. Primeiro, como um homem-vado no país, não sei se sentir que há algo que se transformou no gasto no gasto no gasto no gasto. Durante 2017 ou 2018, eu acho que a equipe de salas do seu trabalho, quando o o que foi feito para o gasto dos alunos, foi dar mais para o gasto na casa. A ery diz que não tem sido atuante que se tornou a ser nulo de 2017 ou 2018 como se isto é. A ery diz que, interrompê-la no tempo é muito pequena.. Eu vou dizer ela que o tempo não é. Está isso? Eu adoro, porque é o que é negativo ao longo de anos uma fase de décadas. Ajez da população é um problema, ajez da população não é mais da situação. Tivemos esse fio. Conseguinha 25 anos de pandemia e compartilhe o maraví o maraví. Onde minha opini é? Eu lembro de mim que a primeira coisa, a primeira coisa de 2011, quando a cria-se começou a partir da guerra o Rio, quando se tornou a prisão para a pobreza, foi desigualdade de fome dos partneres no primeiro dos inimigos, Nظرا para que temos uma higurda com a Sônia Mas depois nos descanso a dais e a dais e a direita dais E a higurda dais e a gerda E a geração do mundo Todos esses materiais deixam a liberar a cidade de Líbano Não é um homem que jene descanso a liberar Terá um currê de tese a vida A poder da tese a vida, se você quiser, se você quiser E se você quiser, se você quiser, se você quiser E se você quiser com a equipe de futebol do Sul Não é uma coisa que você quiser E se você quiser, se você quiser E se você quiser, se você quiser E começamos a fazer elenca no 2011 anastar o da guerra e da guerra no Brasil. E começamos a fazer o quinto 2011 do Brasil. E começamos a fazer o Brasil, a ser mais abençada desde o Brasil. Ou que os brasileiros permitem realizar o Brasil, ou comprar um bota no Brasil, ou se juntar as empresas no Brasil, começou a ficar afastada. Como você vai se achar, o bruxo de dolar, o que for gente fora do Brasil, até o Brasil, começou a ter adivência da guerra no Brasil. Fiquei em 2011. 2011, 2012, 2013, cada ano era comum a gente não pode ficar com uma relação e não pode ter uma relação para ação. A gente precisa de nós, os nossos 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 lichos, a presença do nosso mercado. O nosso mercado de nações é o que fazemos os nossos lichos e o que fazemos a nossa venda? A nossa venda? Ou o que fazemos? A nossa venda? Porque o nosso grupo de nascimento é o que você quer fazer a nossa venda? Porque o nosso país é o que fazemos a sua venda? Nós temos a sua venda que há um miliões e meio prajeção rar, prajeção, prajeção, prajeção. Fiquei nação da família e do meu marido depois de 8 ou 9 anos. Mas todas as coisas estão gostando e ainda fazemos nos seus problemas. Estávamos mais um aumento. estávamos mais ação. não pode ser um aumento. se tornou um aumento para você. Hoje vamos nos lembrar do férias. O férias do férias do férias do férias do século. Foi ter um ano e do férias. A fortaleza do férias do férias. A fortaleza do férias do férias. 嗎? Se tudo nos vorne, vocês viram ridículo de todo esse baux sem nenhum cargo de segurança, sem capítulo de vista, sem capítulo de vista, sem capítulo de vista, sem capítulo de vista. Sem capítulo de vista da solução, sem quem podem achar uma quantidade de mensagens, nem que devem achar mais um plano de segurança para eliminar os avanços da sociedade negat Stories, que facilmente os 18 milhões de dólares! Os avanços da sociedade na temporada que não estavam lá em libnan, que se estarem abacados no mundo, comando 85 milhões a 18 milhões de dólares. E hoje eu vou dar uma força das 18 milhões de dólares. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. 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 no rural em 1 ano. Nosso tempo é recorrer no governo. No âmbito, então, como o povo não quer ferendo-te-terter-terter-ter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter-terter. e ele está em casa. Não! Mas as informações na Libanã eram muito fortes. E hoje, a economia do governo é um trabalho para o trabalho para o trabalho para a segurança e para a segurança da Libanã e para o que ele se tornou para o país. Mas, eu vou dizer, o que é o governo? Nós temos três perguntas. O que é o que é? Ele se tornou a economia do governo em todos os seus movimentos. Hoje nós estamos nos dedos no dólar, nos dedos no dólar, nos dedos no dólar, nos dedos no dólar. O dólar do dólar é o do dólar no dólar, não o dólar do dólar. Assim como se chama o dólar do dólar. Então, isso é um grande valor do dólar do dólar. Vamos fazer uma pergunta. Maik Safadê, Tatiana Skaff, o que é a direção? Maik? Bom dia, bom dia, Jési, bom dia, obrigado. Obrigado. Bom dia, vamos dizer que toda a família está conseguindo até 400 dólares USD por mês. O dólar do dólar do dólar. E não conseguiu fazer alguma coisa do dólar do dólar. Parece que quando detramos todos os investidores do dólar do dólar da área, não conseguiu sobre o dólar do dólar. A Guardação do dólar do dólar do dólar. Foi feita por dois anos, ou dois anos ou três, não da 2013. Eu não tenho informações sobre o domínio 11, eu vou falar sobre o domínio 15, mas quando eu faço uma análise, eu não quero dizer que eu tenho um milhão e meio de uma família, que eu consegui com 350 para 400 dólares no mês, então eu tenho 600 mil milhão de dólares, que eu tenho um milhão de dólares para o domínio 15 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 para o domínio 15. Eu acho que quando o domínio 15 para 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 o domín O dia que os homicídos, os homicídos e os homicídos e os homicídos, onde os homicídos estão? Os homicídos estão novos, e hoje os homicídos estão chegando em pedaça. O que é que o homicídos está chegando em pedaça e voltando. Eles estão chegando em pedaça e voltando. Então, tem um grande impacto para essas as coisas para o exterior. Depois, os homicídos estão chegando com os homicídos e chegam em pedaço. Há mais grande coisa, como a maior haja, como a... Não sei conhecerem as crianças ou as crianças... Não foi estar em contato de nascimento destaagem. Em vez de ficar na semana mais 3-4 anos, quando inscreva-se a lube, não ficava sem conseguir de receber uma conferência. Para se olvidar de99 maras que te darão para o dinheiro. Então, na minha alma, eu te darão 25 shares para o dinheiro para o dinheiro. E aí, quando as outras coisas eram, a gente enviou o NG.O para o Bairro, como o Mazeut e o Mazeut, e ela enviou para o Bairro, e quando o Bairro tira para o Mazeut. Por isso, não conseguimos fazer isso. E a gente quer que o clima era maior. E a gente quer que o clima, 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 o clima. É claro que o clima é maior. 100,000 que podem lidar com o clima. Tatiána? Sim, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida de dois ou três. Primeiro, basicamente. Antes de diminuir o rendimento do 2017, o rendimento do rendimento foi muito alto? Sim. Você conseguiu, aproximadamente, do 4% do 4% do 7%. A termo que o rendimento do que o rendimento do Lì é melhor que o rendimento do que o rendimento do que o rendimento do. Quando nós fomos 4 ou 5% do 1%, tinham que dep examinar o T cuzá da Tarkia. Um rendimento do, nunca não tem uma dúvida do do, mas o rendimento do Lira até 12% do, e assim como na Irda. Então, então, tudo o rendimento do português ou cada peço do rendimento do povo, é muito tempo que a gente se vê com as farias. A questão de nós é que a gente vai progir para o dólar, para que o dólar seja, a gente vai progir para o dólar. Por isso, ação de noção do dólar é muito maior, porque a gente vai progir o dólar. Essa é a pergunta. Vamos em português na história da minha vida? Não sei como a Ampton, mas estando com o que a gente conhece, não é uma pessoa que não tem conhecida, mas hoje na sociedade. E tivemos muito entrevistar para entender o que ocorre lá na escola Eu lembrei que eu entendi em diante o que foi antes da vida, não era altamente. Sia, ele era altamente. Quando eu falei sobre o que há aqui novos da Vila, era agente de ajudar novos, clientes E uma amplitude de fita. Se não é altamente, se não fosse altamente, se não fosse aconteceu novos, agora a gente pode fazer isso? O que ele pode? Ele tem um grande valor para o Brasil tem um grande valor dele. Tope. Eu errei um ponto primeiro a ponto. Claro. Certo. Hoje, são os que a legislação dos serviços do Brasil em Filipe e da Alemanha. Logo à ombeta dos serviços que estão causando. Isso mostra-se um um grande valor para o Brasil, pelos Estados Unidos. Para isso, hoje eu aposto que você fez uma legislação dos serviços da Alemanha, para que o Brasil está o Brasil. Sim, sim. Isso é o interessante. Para o caso disso, é o Brasil também tem um livro. essenciais, como Assetto da Estonia, Assetto da Los Alvados, Assetto da Liqueza, Assetto da Liqueza, Assetto da Liqueza, Assetto da Liqueza. Masão também, a partir do Brasil, o caso de você pedir, as habituas, e essas habituas também a cadeia da sociedade. Hoje o Brasil, a desenvolvimento da Liqueza da Liqueza, a cadeia da Liqueza da Liqueza. O que tem é um pouquinho de não é mais difícil, como o Banco do Sul, como o Banco do Sul, como o Banco do Sul, também a o Banco do Sul... Tem um pouquinho mais difícil, como o Banco do Sul, como o Banco do Sul, que nasce a água. A partir do seguinte, não tinha nada de entagem. Não é assim como o Banco do Sul, o Banco do Sul... Certo. O Banco do Sul, o Banco do Sul... Então, eu tenho um problema com você, e que eu vou perguntar nisso. Vou te perguntar se são eles mais bons접os ou outros. Mas se você não tinha sido escolhido para você, não tinha sido escolhido para você? Ou não tinha sido escolhido para você? Não tinha sido escolhido para você? Ou não tinha sido escolhido para você? Eu não tenho resposta para você. Apesar disso, a liberdade. Apesar de você. Mas, beleza. Você fala isso, porque nós fizemos escolhidos. Sim, mas eu estava dizendo para mim. Nós fazemos uma chocada. Hoje eu estava vendo o líder da cidade de Libanã, que estava fazendo uma criação internacional. E o que ele estava indo para a cidade de Wall Street, e o que ele viu na casa do mundo. E o que ele estava em 6 anos, que a cidade estava em 6 anos, o que o dólar estava em 10 vezes mais e foi em 6 anos. Você sente que alguém estava vivendo com um cazado, e eu vou chegar. Então, em algum lugar, em algum lugar. Você já conhece a verdade e não contou a gente. Eu só como a ética. Eu vou falar sobre a contabilidade de pessoas. Obrigado, Dr. Eu vou falar sobre contabilidade de pessoas. Eu vou falar sobre contabilidade de pessoas como contabilidade, ou não vou falar sobre contabilidade, porque não vou falar sobre isso. Como contabilidade de pessoas e com a equipe de trabalho. Hoje, quando o valor de valor se desfazou, e você vai afastar o valor do que você vai afastar o valor do nosso país. Então, eu acho que eu soube que a regra da Ásas, que eu soube que nós estamos nos preocupados na praia da cidade. E eu fiz o ano de maio de 2017 até fazer um entusado de Dicas. Eu falo aqui em 2017, nós nos tornamos em início de 2019. Porque eu acho que tem tempo de margem, anos e meio. Eu fiz e coloquei os milhares e os amigos para o Líbano. E eles nos conseguem ter uma fonte de 10 milionários de dólares, e nós nos anotamos de 11 milionários de dólares. Porque eles falaram de nós. Porque eles falaram de uma colocada de uma colocada. Então Jesus falaram que eles falaram!! E eles falaram dois, eles falaram o que eles falaram. Então eles falaram de uma colocada... Quando eles falaram, queria xanam. E dito assis que todos eles falaram que eles falaram Saí que eles falaram por causa de um projeto com recebeu de príncipe. Assis o presidente do Brasil. Mas dia, em 2017, quando eles falaram, Quando o governo de Mestres, o governo de Joglu, nós chegamos com 11 dólares, nós estamos nossoar para ir para construir a base do mundo do mundo. Para asas de base do mundo do mundo, para construir o alicador. Nós nos damos tempo para dar tempo para poder fazer isso. É o que é o que ele está fazendo, ele está fazendo o que ele está fazendo. Ele não pode fazer a relação à ação do mundo, ele não pode fazer o que ele está fazendo ação do mundo. e não conseguiu alguma coisa do mercado, não conseguiu as impulsões do candidato. Não conseguiu colocar qualquer coisa da líta dos impulsos. Não conseguiu falar com ninguém. Mas de Portugal queiram fazer um ano. Por exemplo. Por exemplo. Hoje eles falaram que a gente tem um alimento de 5 milímetros, nós vamos pegar o alimento de um alimento, eles falaram que nós temos um grande valor no dólar, nós fizemos uma alimento de dólar para o alimento, para que nós façamos um tempo, e isso é o que a gente fazia. Ele fazia o tempo para que os alimento de um alimento para que os alimento de um alimento, e conseguir essa fása, e enviar as tentativas para criar uma atção com quebra as atrasadas e as atrasadas, e a gente coloca oito... O que é? O que é o que é? 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 É. Eu digo que o padrão de almas foi feita para a planta e feita. E quando a 2017, quando a R$10,000 de R$15,000, ele era que o padrão da área do mercado é forçada, que a criação da produção, que a abordagem de cartão para a Líbana, que o trabalho da R$1,000 e a tração da R$1,000. Adantiramos a partida da R$1,000 na R$1,000. Porque o padrão do mercado de atosso, que os criação da R$1,000 em forma muito. Quando eles estavam escutando o que eles estavam no círculo, no círculo, no círculo, no círculo, no círculo, no círculo. E quem conseguiu colocar o círculo ou o círculo? Vamos ver o Dr. Alba Andraos, tem pessoas que têm de ter que fazer isso. Então vamos nos servir um pouco de tempo. Boa sorte para todos. Olá, doutor Alvar. 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 Vamos voltar para o próximo dia. Vamos voltar para o próximo dia. Vamos voltar para o próximo dia. Adel e o próximo dia. Y, não sabe quem é, não é o nome dele. Vamos voltar para Sandi. Obrigado, Shafiq. Um abraço, Shafiq. Um abraço, Jesse. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Não é mais uma pergunta que a gente não vai se afetar em um minuto ou um minuto. Ela é sobre o que a gente vai se afetar, Jesse, sobre o histórico de Libanã. Então, se vamos voltar para o histórico de Libanã e quando acéramos no mindset e quando acéramos no mindset. Auff險 nos no mindset. Fazer o histórico de Libanã. Não sabe se colocar um escritório pra Libanã. Não sabe se adicionar o leitura. Não sabe se fazer um acidente. Não dá para fazer um brinca daquimia. Não consegue terığı... A gente não aceitou ao entender. Eu acho que tem muito tempo que tem um risco para Libanã. Tem muito tempo como Moris Gomaia, que disse para hoje que eu vou botar e a gente tem que fazer com isso, não foi ideia do que todos os países do que os países do que as instituições são. Não contei, não contei, mas não contei. Não contei, não contei, não contei. Não contei, mas tem muita gente que tem que fazer com isso. E tem que ter uma ideia sobre o que é o o que é o que é o que é o que é o que é. Não tenho ideia, mas, eu tenho que ter uma ideia de um exemplo. Tô de mim, eu falo que eu vou levar a Dubai, Dubai colocou um plano para 50 anos. Dubaia não tem, Dubai não tem 15 anos de aliança. Isso é o que eu falo, isso é o que eu falo. 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 Eu falo. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo. Eu falo. Isso é o que 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 eu falo. Eu falo. Isso é o que eu falo. Eu falo. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Agora, eu falo, Eles falam que pouco afertira para melhorar Eu falo. Quanto é o que eu falo? Como mais é mais? Eu falo. Você vai ver que p Cause. A genúma. Você vai ver que pessoas não conseguem ir para MAdureiros嚐ilias. Paraawanهم. Vai ver Corpo. Olha que erra uma evidicaradão em termos do当 give. Então, a economia é muito importante, como a economia da Súria, ou como eles vivem na Súria, eu não quero dizer 80 anos, deixa eu dizer 90 anos. Obrigado. E com relação à BNOKA, se não tiveram saída depois da BNOKA, então pode ser mais tarde. Não. Não! Não, não é. A verdadeira, é que o mundo o mundo está em Mocidão em Libanã de um pouco mais confido. Ou seja, você tem um grande grande número de pessoas. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Porque hoje em Libanã, todo o tempo era... se você quiser... o mercado de Mocidão para o Sudeste, o mercado de Prospersão, o mercado de Sabeca com a Sabeca com a Sabeca. Hoje em Sousa, a direção da sociedade principal é maior de 2,3 até a lei dos milhares de uma carreira do Brasil. Hoje em Sousa e a ver a questão da nostalgia do mundo. Mas eu não vou acreditar nisso, não vou lhe dar mais. Hoje em Sousa não vai tivéssemos um grande cultural? E por que não vai virar um cultural que se desenvolva no Brasil? Mas não! Por que eu vamos deviçar na frente e não vamos fazer tivéssemos aos recursos? Hoje, o quão concentrado no quão mais se concentrar a constituição dele, provavelmente ele pode-carnar a comédula-se. Se não quer ter 180 milhoardos em troca, não pod-carnar a 60 milhoardos em contato com o quão da região. Hoje, o curso de repórção do revésculo, que ele vai falar sobre a lei a gente que pode ir ao lado. Porque as pessoas que estão ligadas no quão se tornem a frente, não vai às vezes. a proxy-a de votação. O voto é para abandonar a coletor do Estado para o Estado para a administração. Quando o voto é para a causa da liberdade, a lua à liberdade demnibus do Estado para o norte. E a melhorar a política para o grupo poderoso para a transformação do Estado para a engenharia do ST1 e outros. Nós somos todos os títulos do Estado para afrontar o território do Estado para o mundo. Mas podemos desenhar com esse tipo de corrente. e nos fazer um valor de race, e nos fazer um valor de 10 anos para trás. Por que? Para quem? Claro que não é para a proposta da população, ou para a proposta da sociedade. Na terceira, o que é que eu quero dizer? E me ajudou uma pergunta, e o que vem lá novas de um usuário, mas o primeiro é o que é o que é. É um sorriso, eu só quero dizer uma coisa com a banca da Câmara, A CIDADE NO BRASIL 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 ABNA NA 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 tandem A CIDADE NO BRASIL 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 BAD NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GEOBL What we got is WHAT WE Presidential victim não se confie com os nossos senhores. Se a pessoa não tem um alemão. Se não tem um alemão de reticência. Certo. Estão a pergunta para a hetenia... Eu estou dizendo... A situação dos anos, a política... Mas é evidente como é a política de reticência como... em todo o ano de 2011... A partir de 15 anos... Alguém o artículo do trágico de reticência... A política dos anos... Não foram violentos... Não seriam violentos... Não seriam violentos... Não seriam violentos... A política de reticência é uma espécie de reticência... O que é isso? E aí E hoje em dia, ele se torna o sombra, ele se torna o sombra. Eu acredito que a passagem do passado não vai ser como a passagem do passado, mas não vai ser mais fácil. E hoje em São Paulo, ele se torna o serviço do passado, se torna o fluxo da indignidade, se torna o fluxo do passado, se torna o fluxo da indignidade, se torna o fluxo da indignidade, se torna o fluxo da indignidade. Mas se transforma a situação, temos uma forma de uma forma de que as ambas, eu acredito que o que as rebelades do passado, não podem ser como as rebelades do passado. Porque há jovens hoje que estão crescendo. Há um jovens que não conseguem se machucar com a democracia, como eles passaram na corrida. Eu acho que 30 anos, se nós fazemos 30 anos, eles não conseguem um grande número. Alguns deles não conseguem 30 anos. Mas eu não vou fazer o que eu faço. Mas eu não vou fazer o que eu faço. Você pode me fazer um pouco. Eu não vou fazer o que eu faço. Como disse, o movimento da sociedade é assim, eu acho que o povo dos alunos é o povo, o governo de Deus, é o exército do Senhor, e a gente vai acessar o contrário para que o povo trabalha no Estado estava acessando, porque não vou fazer a madeira, não vou fazer a torre do bubble no colapso, ou não a gente não vai acessar de mim. Não há redacción para a permitsoração do regime social e as propriedades. Então, se nós estamos chegando agora, então amanhã vai ser melhor. Talvez a América em 30 anos já se desenvolve mais uma coisa naquitada. 30 anos, essa é a primeira vez que nós nos fazemos com a gente naquitada. Eu quero perguntar, se você não me engano, se você não me engano se você me engano, se você me engano? Você é um espírito, claro. Tem muitas... Tem muito, claro. Tem que Yorgo. Sim. Sim, você me engano. Eu não sei. Obrigado, Yorgo. Ok. Então, Jéssie... Sim. a situação. mas eu vou falar contribui em tornoção para o nosso treino a título sucker da dieta financeiro, o dinheiro. Mas a partir do que eu quero dizer aqui devemos ver muito sobre isso nós temos pessoas que não sabem E não tem o crescimento MSS. desta gente que eles pensam a más write сложно? Na verdade não ta melhor. Mas hoje temos consideravam que eles não entraram no sexismo nisso e não estão nisso e não se sentem entrevidantes e não pod supersc maio porque houvesse desta pessoa e até o botão do Facebook, para fazer esse assunto também. É que não se mexe com os movimentos que trabalham no país. E isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo do primeiro. Tem uma família muito grande e muito grande. 100%. 100% e muito grande e muito grande. E com uma situação política. E não precisa falar. É que eu falo sobre isso. E hoje eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Se eu falo sobre isso, eu falo sobre isso. Sim, eu falo sobre isso. Não se falo sobre isso. Não se falo sobre isso. Não se falo sobre isso e falo sobre isso. Não se falo sobre isso e falo sobre isso. E tem uma família muito grande e muito grande. 100%. Então, isso é o que nós temos hoje, como um mundo, que não se falo sobre esse assunto e não se falo sobre isso. Como todos nós estamos hoje aqui. Como nós, como esses homens, nós podemos conseguir acessar esse mensagem de uma forma que você achou e que você achou e que você achou sem que não se achou Não existe uma organização de ciascismo, não existe uma organização. Hoje, no dia em ciascismo, a gente não tem mais um aluno. Sim, então, nós podemos agradecer todos nós, então, na verdade, nós podemos dizer que há no grupo de grupos, que são os filhos que estão fazendo contra a ciascismo, até mesmo se tem problemas com a ciascismo da ciascismo. mas não se tornem com eles, para que não se tornem com eles ou não se tornem com eles, para que eles não se tornem com eles eles apenas se tornem com esse assunto Obrigado, sim Obrigado, então tem o auxílio, e o social media é muito forte Obrigado, Ghassan Obrigado, galera Eu gostaria de dizer coisas pequenas, se pode Desculpe, Dr. Tem uma coisa que eu quero dizer depois Se não tivermos um município uma coisa que ele tem mais adequado waspite e isso, indicação que é todo mundo em todos os dias, e também essa coisa que eu preciso e isso também não se tornou a ser metade Eu acho que uma pessoa que eu não me lembro mistério, isso mesmo e a pessoa received a voz nasciais para eu politico новadamente, baleiro eu o que eu추o o que eu refei porque eu falo no, não me preocupo O que é o que é o que é? eu estou aqui. Eu estou ali na Bude inato a instância de dois, não estou aqui. Eu estive aqui. pessoalmente, eu estou ali, que é isso não é maluco. Eu estou aqui. Eu estou aqui aí eu falo com a ver. Então eu falo com a ver. Eu estou aqui. Eu vou pedir um assunto para você. Sim, eu vou pedir um assunto para você. Ok, tem um assunto para você, Ghasan. Sim, eu sou uma boa coisa. Muito obrigado pela sessão que você estava fazendo. Eu sou designa. Na verdade, eu não sei se você pode, para qualquer nível de segurança, nós vamos ter que acreditar, se você quer, a política, o que você quer, até nós, a política que está em cima da cidade. Eu não acredito nisso. 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 Eu acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu aprecio nisso. Se tiver 15 milion selection por aqui. Ele feveu 15 milionas. Se tiver 15 milionas. Então ele não é diferente. Ele diagnosição. espondo肉 flowing 어떡haneira. Saí que você ganhou? Rodぉgue fazer famílias a melhor coisa do que possa no prisão. De sua trobe rapidamente por Ilhança. Pra que o trovarei também. Eram, era verdadeira. Então nós aliássimos. a gente tem muitas novas, não só o que tem, a tên esta, a trióflexa do setor milhares não sei se não pede a tênis de detetve, mas tem muitas boas a organização e ative as instituições tem muitas protestas podendo alta a trióflexa, toda a trióflexa do setor e tem uma passagem na minha e fazer uma forma ative de grandes teóflexas como a gente tem de dizer onde é a problema se hoje não falar sobre o setor Eu vou falar sobre as outras coisas do mundo, que é o 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 que é? Étien, por favor. 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 Étien. Étien, por favor. Étien, por favor. Étien, por favor. Étien, por favor. É, por favor. Étien, por favor. Étien, por favor. É, 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 é, por favor. É, por favor. É, por favor. É, é, por favor. É, por favor. É, é, por favor. É, por favor.